O concurso de marchinhas vai abrir a programação do carnaval em Juiz de Fora, que começa agora no próximo domingo. Eu converso agora com o Edson Tostes, diretor do departamento de cultura da Funalfa. Então Edson, quem quiser participar desse concurso de marchinhas, quiser assistir, como que deve proceder? O concurso é agora no próximo dia primeiro no Clube Sírio-Ibanês e os ingressos estão sendo vendidos aqui na Funalfa a 10 reais. Agora os blocos de carnaval já começaram a sair, né? São em torno de 70 blocos, como que vai funcionar esses blocos agora pela cidade? No final de semana passado nós já tivemos alguns blocos e a festa agora acelera, né? Então no próximo final de semana nós já vamos ter uma programação mais intensa ainda e daí pra frente a Juiz de Fora entra num ritmo de grande carnaval que vai durar aproximadamente 15 dias. Agora os desfiles das escolas de samba estão marcados para o dia 7 e 8 de fevereiro, ainda tem ingresso, tem camarote? Sim, o carnaval mais uma vez foi, o desfile das escolas de samba foi antecipado, é dia 7 e 8 na passarela do samba e os camarotes já estão esgotados, entendeu? Então a procura está sendo muito grande pelos ingressos de arquibancada, ainda tem muito ingresso, mas a procura já é grande e mesas já está acabando também. Agora quem quiser se interar mais sobre a programação do carnaval, tem panfleto, site, onde que o Fulião pode procurar? Nós temos uma distribuição aqui na Funalfa, né? De toda a programação impressa, nós temos um jornal que começa a ser distribuído hoje também e pode acessar o hot site da Funalfa, do hot site do carnaval no site da prefeitura. Agora quais são as dicas para os Fulhões participar do carnaval de uma forma segura, mais tranquila neste ano de 2015? Olha, a polícia militar orienta muito os Fulhões para essa grande festa, então é seguir as normas de segurança que a polícia militar traz como orientação e vir com muita disposição, com muita paz, com muita alegria no coração para que a cidade tenha mais um grande carnaval. Tá certo, Edson, obrigado pelas informações. Marlan Kling para o Jornal da TVE.